Você ainda não recebeu o seu abono salarial famoso PIS-PASEP? Então nesse vídeo eu vou dar uma sugestão pra você de onde você pode ter informações do porquê ainda não foi pago o seu abono salarial de uma maneira um pouco mais segura. Seja bem-vindo ao canal Autor Equilíbrio, eu sou o Charles Campos, contador e mentor financeiro. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e peço que deixe nos comentários se você já recebeu ou não e qual foi a mensagem que apareceu para você. Aqui no canal nós temos diversos vídeos onde nós já instruímos como fazer o saque do abono salarial mesmo que apareça pra você que não há benefícios pra esse CPF. Então vou deixar passando os cards aqui pra você pra que você então possa verificar como pode ser feito esses saques. Mas nesse vídeo eu vou dar uma sugestão pra você de como você pode ter uma informação de porquê você não recebeu o pagamento do seu abono salarial. E essa informação é diretamente do site do Ministério da Economia. Você vai entrar em contato com eles, eu vou ensinar você como preencher um formulário pra que o Ministério da Economia te dê a informação exata de porquê você não recebeu o seu abono salarial. E a partir daí você então pode ter condições de ir até a sua empresa, verificar se de fato a empresa não informou nada errado, se não informou a raiz sem salário. Então nesse vídeo é pra orientar você como entrar em contato com o Ministério da Economia pra que eles te dêem uma resposta aí mais efetiva de porquê o seu abono salarial não foi pago. Então vamos lá comigo aprender aqui nesse vídeo como se faz isso. Vamos lá como você vai entrar em contato com o Ministério do Trabalho, ok? E aí você vai preencher esse formulário, eu vou deixar pra você o link na descrição, ok? Pra você ver diretamente nessa página. Esse é o formulário de contato, certo? Você vai preencher esse formulário, segundo as orientações eu vou lhe passar aqui, e aguarde aí o máximo de 5 dias úteis, ok? Pra que você tenha o retorno. Se não tiver o retorno, entre em contato novamente. Aqui é do Ministério do Trabalho, é onde está as suas informações. E aí é importante que você então entre em contato com eles, pra que eles lhe passem exatamente qual o motivo. Você vai preencher aqui com o seu CPF, ok? É obrigatório você preencher. Depois você preenche com o seu nome completo, também é obrigatório. Você preenche com um e-mail e um telefone, ok? Você também preenche o estado onde você mora, você informa aí. E no assunto, você vai colocar outros, certo? Não é seguro-desemprego, nem o benefício emergencial, o bem, nem carteira de trabalho, nem fiscalização e nem mediação. São, é a opção outros, ok? Você vai colocar aqui a opção outros. E a mensagem, qual vai ser o conteúdo da mensagem? No corpo da mensagem, você vai escrever assim. Eu vou deixar o modelo pra você aí na descrição desse vídeo, mas eu vou escrever assim junto com você. Você vai escrever, ó, senhor, senhora, fiscal. Chame, aí você diz o seu nome, fulano de tal. Chame, fulano de tal. Vou deixar pra você aí na descrição desse vídeo, ok? E gostaria, gostaria de saber o motivo de até o presente momento não ter recebido o valor devido referente ao pagamento do abono salarial calendário 2020-2021, ok? Que é pra quem atrapalhou em 2019. Então, é bom que você informe qual calendário. E eu coloquei aqui na mensagem valor devido, porque pode ser que você tenha recebido menos ou pode ser que você ainda não tenha nem recebido, ok? E aí, continuando. Pois todos os requisitos necessários para se ter direito ao abono salarial estão rigorosamente, rigorosamente cumpridos no aguardo, aí você finaliza, no aguardo de uma informação a respeito da minha situação. Situação. nada mais para o momento, ou atenciosamente, atenciosamente, aí você coloca o seu nome, coloca aqui meu, doutor equilíbrio. É bom, pra leitura ficar mais fácil, você sempre dá uns passos aqui, ok? No pouso, por exemplo, aqui. Então, aí você envia. Aguarda cinco dias para que você receba mais respostas. Se você não receber, envia novamente aí a solicitação, ok? Lembrando que quem vai dar a resposta vai ser o Ministério da Economia. Então, se ele disser, por exemplo, a RAIS não foi enviada, ou se ele disser, por exemplo, o empregador não informou o salário, que muitas vezes acontece, ou informou o salário errado, aí você pega essa informação do Ministério da Economia e leva até a sua empresa, ok? Então, essa é a nossa informação, essa é a nossa forma de lhe ajudar. Espero que dê tudo certo para você. Um grande abraço pelo equilíbrio e até o próximo vídeo.